6 minutos em cima da pinta neste primeiro tempo quando volta a atacar o Fluminense levando o Mário Sérgio pintou o zagueiro direito da Alemanha, pôs na área, recupera-se entretanto, Thunberg, número 2, toma na linha de fundo está cortando pelo Fluminense Zé Mário, soltou para Mário Sérgio, a Rivelino, lá já na zona de tiro ajeita a patada, tome, que enfiou no buraco, vai Kleber, atenção, passou para o lequeiro, gol contra Fulminense, gol do Fluminense, me pareceu o gol contra de Gerd Miller Miller contra, gol contra do artilheiro da Copa Gerd Miller, gol do Fluminense em cima do lance, o detalhe Zé Carlos chute de Kleber, não entraria, não entraria, viria para fora, numa de horror, Miller auxiliando a defesa colocou lá no canto direito de Maier, Miller contra, depois do chute de Kleber Fluminense 1 a 0, placar Delfim